Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Thiago Laser Game e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, hein? E galera, dando continuidade aqui no NBA 2K 2017, no modo carreira, né? É uma demo que tá disponível aí, cara, pra nova geração. Quem não pôde acompanhar o primeiro vídeo, eu até aconselho pra dar uma olhadinha lá, pra ver o início do jogo. Isso aqui é um modo demonstrativo, né? Um modo demo, que tá disponível aí, cara, pra nova geração, como dito. É, PS4 e Xbox One. E esse jogo vai ser lançado no dia 16, galera. Então vamos dar continuidade aqui no modo carreira. Vamos lá, pra gente não perder muito tempo. Vamos enfrentar aqui, peraí. Eu não sei que time é esse não, velho. Lembrando que é a partida, a primeira partida do personagem, do nosso bonequinho. A gente, nós ganhamos o jogo, né? Eu achei, assim, o comando bem, bem simples, assim, prático de pegar. Não é aquele jogo difícil. Mas, eu estou bem animado com o jogo, galera. Não tinha jogado ainda, até o vídeo anterior. Nunca tinha jogado. E essa aqui é a segunda vez que eu coloco o vídeo no canal, como vocês estão assistindo aí. E é a segunda vez que eu paro pra jogar. Beleza? Desde já, eu agradeço a companhia de todos. Quem não é inscrito ao canal ainda, dá aquela força, se inscreve. Compartilha o vídeo, pra ajudar na divulgação do canal. E deixa aquele like boladão. Valeu, galera? Vamos lá, ó. Estamos aqui no aquecimento, né? Mais um jogo aí, pela Liga. Bem-vindos, todos, a uma entrevista emocionante de basquetebol, aqui no 2K Sports. Alguma grande ação em torno de hoje, vendo alguns dos melhores e maiores jogadores no hardwood. Tem até banda. É Arizona, enfrentando o Cardinal Louisville. E não tem nada melhor do que o College Hoops, se você me perguntar. Onde você pode ouvir o rosto da secção de estudos e uma construção de um lugar bem fechado, como esse? Vou agarrar um vídeo. E ele é ótimo para sentir a energia do campus. E, você sabe, Greg, isso é onde tudo começa para muitos desses jogadores. As experiências, eles vão ter, o ensino que eles vão receber no jogo de basquetebol. Eu não acho que há nenhum substituto para ir por uma temporada de colégio e lidar com a adversidade, os altos e altos, e aprender como jogar basquetebol em este nível de alto. Pô, demorinho, cara. Estes crianças certamente serão as estrelas de amanhã. Vejam uma olhada no Arizona. Eles têm o Mitchell, e o Cunningham, e a 2K. É tão evidente quanto impactante o Prez está no chão. Eu quero dizer, ele tem o tamanho e as habilidades que poucas guardas possuem. O que eu fiz falta, velho. Está fazendo tudo de errado na partida de hoje, cara. Que isso. Vamos se ligar aí. Meu boneco está tocando ele arisco, hein. Agora eu não vou piscar com ele, não. E é por isso que muitos pensam que o Prez é o próximo grande lugar na posição de guarda de ponto. Aqui está o Cunningham. O chão do chão do chão do chão. Volte para o Lawson. Pega, 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 pega. Pô, cara. Pega, 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 pega. Olha o som do jogo, galera. As pessoas falando, olha. Over to the left wing. Muito maneiro. Here's Ford. Pega, 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 pega. Off target with his three. And here are the Cardinals. Kicks it to Matt. Oh, my God. That's an efficient start for them offensively, working it inside for the easy two points. Yeah. That's what you like to duplicate time and time again for the rest of the game. Cunningham kicks to Mitchell. 1, 2, 3, 4. And so he earns a kick to the line. Oficial saw the contact and he'll shoot too. This is his first trip to the line tonight. O cara tem dois lances seguidos, né? Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Free throw drop for Mitchell. So both teams making some changes here. When you talk about Prez, one thing that I think you need to keep going. Keep in mind is that he epitomizes what it means to be a student-atleta. I mean, never take short cuts to the classroom. Mano, this is a very dedicated student off the court. I love to see that. Yeah, and just talking to Prez for a few minutes later, you'll see how seriously he takes his academics. Not just for himself, but for everyone in his life. And the fact that he values that education speaks also, I believe, to his character. He's going to win! He's going to win! And the fight will be against Prez. That's the second fight of the game. It's a completely new group for the Cardinals. And here are the Cardinals taking a look at Arizona. We've got Cunningham. And it's Ford in the small forward. No one near Prez as he lets go and he misses the go ahead. Prez is going to 1 for 5 for the field, 20% of the game. Prez is going to 1 for 5 for the field, 20% of the remiss. Passes the Ford. Passes the Ford. Passes the Cunningham. Passes the Cunningham. There's the screen. Mitchell, this is the Ford. Passes the Cunningham. Ele põe para Lawson, Arizona movendo o bote, apenas 5 no clube Lewis fora, sai 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 O cara não é ruim Eles estão ganhando de 8 a 4 Não, era do lado mano, não faz isso não Olha ai o contato dos caras A rebound by Hughes, Louisville trails by Ford Stolen by Mitchell Here is Cunningham, over to the wing, a shot by Lawson, wide open That doesn't go either for Lawson And here are the Cardinals How's it going? It's good, he makes his first shot of the game Superb assist there Played the role of the maestro on that one Passes it to 4 Five seconds separating the shot in game clocks There's the feed to Mitchell Shoots a fader And it's wide right It's off the rim Now Prez He tries for 3 And that one is off Good D by Lawson Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira, tira Mas eu acho que alguma jogatina aí dá pra pegar tranquilo. Alguma coisa relacionada, analógico direito. Jogar pra baixo e pra cima, mas tem um tempo certo pra jogar. Boa, garoto. Ah, filho, velho, deixa a bola sair, mano. Um, eu acho que eu peguei, ó. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pô, isso que eu tô marcando assim, mas é que joga, cara. E é isso? Faz o ponto, faz o ponto. Boa, garoto. Boa, garoto. E eu amo o jeito que ele usa o seu tamanho ali, para ter certeza que ele ganha essa porta. Foi falta, foi falta. E o arremesso livre agora, como vai ser? Ai, gente. Ah, não faz arremesso livre, não. Beleza. Foi. Vamos lá, vamos tentar descobrir aqui como que é o arremesso. É isso mesmo, segura pra baixo, a barra de energia, de força, ela vai subir. Quando chegar próximo do final, em cima, você pega e bota pra cima. O analógico pra cima. Vamos lá, vou tentar de novo. Vou botar pra baixo, aí o branco vai subir. Ó, e você bota pra cima. Vê a força mais ou menos, e coloca pra cima. É, é costume. Olha o que ele é bom. Vai sair, sai. Ah, os caras não erram, mano. O que eu entendo sobre o Prez, ele vai demandar um monte de seus parceiros. E, quanto a menina de foco, ele não vai deixar eles desligar. Então, é o Louisville agora. Arizona está tendo o seu último peito para ir. Aqui é um bom screen. O pão para o Mac. Põe o baby hook. E põe o glass. Esse é bom. Mac tem o segundo peito do jogo para ir. E aqui é o Arizona agora. É um jogo de juízo aí, ó. É um jogo de um ponto. Põe o wing na esquerda. E ele vai fora de boas. O último toque do Lawson. Acabei por cima dele. E aí, o que? Esse é um grande, não-forçado, certo? De certa forma, eu acabei ajudando, né? Williams, ele está procurando para o Arizona. Vamos lá, querido. Agora, eles estão procurando o seu primeiro lead do jogo. E, sem dúvida, eles definitivamente querem isso. Perdeu a bola. Bora. Boa. Vai, 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 vai. Que bom. Vai, garoto. Boa. Viramos o jogo. Tem um homem aberto. Chris, atrás dele. Lawson põe o corte. Em cima do Ewing. Lawson na esquina. E, em cima do Ewing, o moleque é bom, rapaz. Pode dar mole para ele, não, hein? Lawson tem cinco agora. Não sou o maior fã desse peito, mas ele teve o espaço para tirar ele, então, por que não? Sanders põe o Prez. Vamos tentar de três, cara. Expandando sua linha. Ele está indo para aquela. Lawson com o esforço de defesa. Carter fora. Ele põe o Lawson. Acai o Carter. O cara é muito de frente para o Beneta. O cara é muito de frente para pegar a bola dele. O moleque é bom, né? O cara é muito de frente. Ele está rebondando pelo Louisville. Ele está no guardiamento de pontos. Ele está lá com o Sanderson. E o Luque é muito de frente. Está bom. Ele está na nuvem da praia. O cara é o Carter. Ele não muda da altura. E é Louisville da outra forma. E uma razão por que o Prez entrou no top da lista de prospectos é porque ele tinha um ótimo trecho durante a escola. O trecho Washington Fález deu-lhe um som incrível para o menino e permitiu o Prez ter uma base forte com como ele jogou. Não só o trecho Fález ajudou-lhe com a sua fundação como jogador, mas ele também proporcionou um lance livre e um lance livre então. Se ele marcou falta, é um lance livre. e o mundo que está em torno em básquetbol. Então eu acho que o Prez vende muito para o coach Fález para o jogador que ele se tornou. Olha o boneco suado! Caramba muito perfeito! Para os Cardinals Mac vem para Thomas e o Prez subiu para Price e Arizona fazendo uma mudança aqui Goodwin passa para Lewis Marca aí! Agora vamos embora! Vamos embora! Agora vamos embora! O que é o Prez? Vai ser dois jogadores de freio ele fez contato com o peito E isso é o que o Prez faz se tornando físico com o D no peito do peito Marca aí Marcou falta! Vamo lá! Vamo de arremesso livre novamente Vamo ver se a gente consegue fazer os dois arremessos aqui Vamo lá galera! Vamos embora! E a gente ficou feita! É isso mesmo cara A gente tem que controlar a força aqui no analógico Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Boa, garoto, isso aí Boa, garoto, isso aí Boa, garoto, 6 pontos de diferença aí Agora, Arizona com isso Vai levar algo especial para eles voltar agora Ah, quase que conseguimos pegar a bola dele Desde já agradeço a companhia de todos aí, valeu galera Obrigado mesmo Como eu costumo falar, eu vou repetir aqui O canal sem vocês não passa de um videozinho Quem não é inscrito ainda, dá aquela força, cara Dá aquele suporte Se inscreve aí, valeu E não se esqueça de compartilhar o video Para ajudar na divulgação do canal Tamo junto, obrigado mesmo Estou aqui jogando o NBA 2K17 no Xbox One A demo que está disponível aí na nova geração No PS4 no Xbox One Que enterrada linda, cara E o jogo está para ser lançado no dia 16 Falta Já peguei o jacatumba do jogo Vamos embora, vamos de arremesso livre aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos ver aqui Ah, que vergonha Ah, que vergonha Vai errar, vai errar Apesar que esse personagem aí o cara é bom, cara O moleque é bom Errou É isso aí Eles estão desesperados Boa, garoto Boa Eita Os dois arremesso dele foram perfeitos Fazendo um jogo de duas posições Aqui que houve Vamos lá Há 14 segundos E o técnico seguiu por isso O White Dishes para o Prez Eu tenho que aprender para fazer um enterrado aqui Mas agora eu não sei não Sabe se é que vai? Ganhamos Está lá, galera Mais uma vitória aí Muito bola Por uma comemorar com a torcida Agradecer o apoio A torcida deu durante o jogo Conseguimos vencer de 25 A 21 Foi uma boa partida Temos que aprender um pouco mais, né? E vamos ver aí, cara Será que... Será que... Travou? É, galera Eu tive que dar uma editada aqui Porque demorou um pouco Para iniciar Depois da partida, né? Como vocês podem... Poder acompanhar aí Alguns segundinhos atrás Mas vamos dar continuidade aí Vamos ir para casa Vamos ir para casa Aqui nós vamos É o que eu estou falando Então vamos fazer o seguinte Eu vou ficando por aqui, galera Eu agradeço a companhia de vocês aí Não se esqueça já de dar aquele like boladão aí Compartilhar o vídeo, galera Para ajudar na divulgação do canal E quem não for inscrito ainda Dá aquela força Se inscreve aí Beleza? Agradeço mesmo a companhia de vocês no canal, cara Obrigado por tudo Como eu costumo falar Eu vou repetir sempre Que o canal sem vocês Não passa de um videozinho Beleza, galera? Desde já eu agradeço a companhia mesmo De coração E não se esqueçam de deixar nos comentários Aqui embaixo Se vocês quiserem ver um pouco mais do NBA 2K17 Valeu? Fiquem com Deus aí E eu quero mandar um abraço Rapidinho aqui, galera Para todos os youtubers É isso mesmo, cara Todos os youtubers que estão começando agora Assim como eu, cara Uma coisa que eu tenho para dizer Não desanimem, galera Valeu? Não desanimem Primeiramente Bota Deus na frente Que o resto Ele fará por nós Beleza, galera? Então desde já eu agradeço a companhia de vocês aí Valeu Fui